Música A viúva estava chorando junto do difunado, do finado dela lá e tal, e saindo para fazer o sepultamento. Chega lá na hora de despedir para jogar o caixão na missa e futura, a mulher começou a chorar, ai meu amor, me leva com você, não me deixa aqui não, e tal, e chorando, chorando, aí esbarrancou, coisa da sepultura, esbarrancou, e ela começou a cair lá dentro de um caixão, e começou, me tire daqui, pelo amor de Deus, me socorra. Música Mais um outro grande sucesso, especialmente para vocês. Música 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 Tchau. 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 Oh, away from me You break my heart Unkinded me And I'll be sad So sad and blue Until the day I die I'll carry deep inside This is our song You're the one The only one That holds the key to my soul With love that grows in every passing day Please come near me and I hope You're here to stay But if you go away from me You'll break my heart unkindly And I'll be sad, so sad and blue Until the day I die I'll carry deep inside This is our song I'll be sad, so sad and blue Legal gente, já deram a luz Logo logo vocês vão ter essa música aí Quer dizer, já tem no Facebook Facebook do Folhas E logo logo também no YouTube Um clipe, né? E no nosso site também Aliás, quem quiser consultar o site do Folhas É só procurar www.folhas.com.br www.folhas.com.br Folhas com PH Bem Boa noite, Araguari Hey! Boa noite, Araguari Legal estar aqui com vocês Nessa festa A gente veio aqui há muitos anos atrás Muitos e muitos anos No comecinho da banda Lá nos anos 70 Tem gente aí que não era nem nascida, né? E hoje está aqui Curtindo o nosso som, o nosso trabalho A gente procura fazer um som legal pra vocês Pra que vocês tenham uma noite legal E não se esqueçam mais dela Valeu, Araguari Muito obrigado A minha diferença é esse microfone aqui Bem, gente Nós iniciamos aqui Essa festa, essa noite musical Esse show Pra vocês Com muito carinho Nós tocamos alguns sucessos dos Folhas Pra quem não conhecia Pra quem conhecia Do nosso disco de ouro Músicas como She Made Me Cry Forever Que foi a primeira Get Back E aí foi Bem Nós vamos agora convidar vocês Nós vamos tocar mais Vamos tocar ainda o My Mistake Vocês se lembram do My Mistake Foi o primeiro Primeiro sucesso do Folhas Em 1972 73 Foi muito sucesso mesmo E I Never Did Before Vamos tocar Beatles pra vocês hoje E agora a gente quer convidar vocês Pra dançarem com a gente Um pouco de rock and roll E também Vocês tem que participar Tem que dançar e cantar com a gente O pessoal que tá sentado Vamos levantar Vamos agitar isso aí E quero também Oferecer Pra quem quiser Ter uma lembrança do Folhas A gente sempre traz Que apesar de hoje em dia O CD Quase ninguém mais usa Mas ainda é legal Pôr no carro Levar num churrasco Numa festa O CD Folhas Forever Foi comemorativo Dos nossos 40 anos de banda Pra quem não sabe O Folhas Tem 44 anos de banda Completados Eu não sei como a gente conseguiu Mas acho que eu sei É graças a vocês Aí ó 44 Não é mole hein Acho que eu comecei a tocar Eu tinha um ano Acho Sei lá Vem E quero oferecer Pra vocês Então o CD dos Folhas Folhas Forever Tem muitos sucessos Nesse CD Quem quiser Leva pra casa O preço é simbólico É 10 reais 10 reais Leva o CD Folhas pra casa Capa branca Folhas Forever E ele está à venda Com a Amanda Aqui do lado do palco Eu não sei se é Do lado direito Do lado esquerdo Bitão Onde é que está a Amanda aí? Está desse lado aí Lá do direito de vocês Lá do direito do palco Vai lá com a Amanda Vai com 10 merréis 10 merréis trocados Quem tiver Pega o CD E depois do show Quem quiser A gente vai lá E autografa pra vocês Está valendo? Nós queremos ficar autografando o CD Até 4 horas da manhã aqui É Depois é mais 10 reais Pra autografar Falou? Não é não É só o CD Bom Já falei demais Falei do CD Falei do site E agora Vamos tocar um pouquinho De rock and roll Vocês me permitem Tomar só um golinho de vinho Que eu estou meio rouco Enquanto o Paulinho Toma um golinho de vinho Ele falou do nosso site Eu vou completar A gente também Nós estamos no Facebook Está certo? No Facebook O nosso nome é Folhas Banda Está certo? Mas só para digitar folhas Que vocês vão encontrar fácil No Twitter Também a gente está lá E temos o maior prazer Quem quiser Ah, quem estiver tirando foto Filmando hoje aqui Quiser mandar pra gente Pode mandar no nosso e-mail E nós vamos colocar no álbum Desse show Está certo? Todo show nosso A gente faz um álbum De fotos Coloca as fotos Que vocês mandam Tem as fotos oficiais Que os fãs mandam Então vocês podem mandar Por o nome de vocês Na foto Pois quem quiser tirar foto Com a gente Com o camarim Organizadinho Vai fazer Nosso e-mail Folhas Arroba folhas .com.br Folhas Não esqueçam Que é com P-H Está certo? Folhas Arroba folhas .com.br É isso aí Bicho Vamos lá Chega de conversa fiada E vamos tocar rock and roll Pra você Todo mundo participando aí Rock and roll Um, dois, três, quatro So long Boy You can take my place I've got my papers I've got my faith So pack my bags Seems I'll be on my way Yellow river I remember The natural view And I can still see The water bloom And I remember The girl that I knew Yellow river Yellow river Yellow river It's in my mind And in my eyes Yellow river Yellow river It's in my club It's the place I love Got no time for explanations Got no time to lose Tomorrow night You're fighting for Slippin' Hurtin' It's in the moon Yellow river And I can still see The water bloom And I can still see The girl that I knew Yellow river Yellow river It's in my mind And I'm holding The water bloom I'm holding glasses And I can still see And I remember The girl that I knew Yellow river Yellow river Yellow river Yellow river Yellow river It's in my mind And in my eyes Yellow river Yellow river It's in my blood It's the place I love Got no time for explanations Got no time to lose Tomorrow night You're fighting for Slippin' arms And in the moon Yellow river Yellow river Yellow river In my mind And in my eyes Yellow river Yellow river Yellow river It's in my blood It's the place I love All right En claustro I love In barracks Clear Burst To b As People Into 。 ここ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amém.